Boa tarde, gente linda, gente querida do canal, boa tarde, boa noite, bom dia, né, gente linda? Gente, a gente chegou da casa da Heloísa e da Joana, né? A mãe da Heloísa é Joana. Joana, um beijo. Heloísa, um beijão e muito, 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 muito obrigado. Gente, a Heloísa deu umas coisas pra gente, tá? Eu vou virar a câmera pra frente, né, pra poder mostrar as coisinhas que a Heloísa deu pra gente, tá, gente? Ó, Heloísa, um grande beijo no seu coração, muito, muito, muito obrigado pelo carinho, você, sua mãe, a Joana, Joana, ó, obrigado, minha querida, né, Alisson? Comprou umas coisinhas, vou mostrar aqui e vou falar pra vocês, tá, gente? Que ela deu pra mim e pro Alessandra. Obrigado, eu vou virar a câmera. Bom, meus queridos, virei a câmera, né, virei, tá aparecendo lá, aqui, ó, a Heloísa comprou umas coisinhas pra mim, pro Alessandro, tá? Ó, tá aqui, tem mais uma bolsinha ali, a Alessandra já tá tirando da bolsa, meu Deus. Ó, a Heloísa botou aqui, ó, ó, gente, eu vou mostrar, ó, hambúrguer, tá? Steak de frango, tá vendo? Aqui, ó, é, carne moída, tá bom? Peixe. É, isso aqui é o quê? Peixe. Ah, o peixinho, tá, corre e bota na geladeira, corre lá. Isso aqui é filé de peixe, tá, que ela deu pra gente. No congelador? É, vai fazer agora. Vou deixar fora pra fazer. Bota embaixo, bota embaixo. Vai fazer logo o filé de frango pra gente comer, tá? Aí ela deu essa massinha de pastel, tá? A gente vai fazer um pastelzinho com essa carninha moída, tá? Né? Ela deu... Isso aqui é o quê, Alessandra? Ah, batatinha palha. Não, batatinha, não é palha não. Tá vendo? Pacotinho de batata. Né, Alessandra? Alessandra, o filho tá... Deu esse... Isso aqui é o quê mesmo, Alessandra? Alface. Ah, Alessandra, vem cá, meu filho. Traz a bolsa pra cá e não abre aí, não. Deu esse alface pra gente, tá? Essa beterraba que tava lá, a gente trouxe, né? Eles são os amores, vocês sabem, vocês já conhecem bem a Luísa, a mãe da Heloísa. Você sempre fala mãe da Heloísa, ela fala, não, você tem que falar meu nome. A Joana, Joana Ribeiro, tá? Ó, deu batata palha. Deu a pipoca. Deu a pipoca pro Alessandro. Biscoito. Ó, os biscoitinhos que ela comprou pro Alessandro, ó, tá vendo, ó? Biscoito que ela comprou pro Alessandro. É, Alessandra já comeu uma fofura lá e um... Pimenta japonesa, né, Alessandra? É. É aquele negócio, né? Ó, mais biscoito que ela comprou pro Alessandro, ó. Tá vendo aqui, ó, ela comprou, ó. Nossa, Luísa, ó, muito, muito, muito obrigado, minha amada. Ó, que Deus aumente muito, muito na sua vida, te abençoe e te prospere sempre. Ó, mais outro biscoitinho pro Alessandro, né? É, isso aqui é, como é, suco de... Suco de que mesmo, Alessandro? De caju. Ela deu pro Alessandro. Aqui, gente, é o sazãozinho pra gente fazer a nossa carnezinha. Ela deu uma gelatina pro Alessandro também. Pra Alessandro. Pra nós, né, Alessandro? É. Cadê o nosso selo? Uhum, pra não entornar, meu filho. Vou pegar a tesoura pra ti. Não, meu filho, corta, puxa assim, ó, que solta. Tem, ó. Tá, gente, enquanto o Alessandro tá lá atrapalhado, eu pego que tá aqui, ó. Pro vídeo não ficar muito grande, né? Porque aí tem gente que não gosta do vídeo grande, gente. Aí, ó, a Luísa deu um exempinho pra gente. Ela falou que é uma delícia esses exempinhos que ela compra lá. Sabe, macinho. Ela deu umas verdurinhas, tá, gente? Ó, é verdura, né, Alessandro? Ela deu cebola. Tá, tá aqui. Ela deu alho pra gente, tá? Pra gente poder fazer, né, gente? Né, Alessandro? Ó, tem mais umas batatinhas aqui, ó, tá vendo? Tô mostrando pra vocês. Aqui, ó, abacate. Ah, é. O abacate, né, aqui o abacate. Vou guardar lá na geladeira. Vou botar na geladeira, toma. O abacate bonito, gente, ó. Não aperta não. Deixa eu mostrar, meu filho. É, aqui, ó. O tomatezinho, também bota na geladeira. Ela deu o limão pra gente poder botar no peixe, né? O peixe que ela falou, não foi? A gente, ó, a gente agradece muito a Luísa, a Joana, né, que é a mãe da Heloísa. Deixa eu só tirar aqui, porque pra gente ficar tirando segurando o telefone. Eu não quero travar, vai ficar muito grande o vídeo. Deixa eu soltar aqui. Bom, gente, voltei a gravar. Ela deu também um pacote de pó pra gente, tá? Ela deu o bolo, ela comprou um pra ela, um pra gente, né? Ela falou que é de... Ah, é assim, né, Alessandro? É de coco, que ela falou que gosta muito também. Um bolinho pra Alessandro. Gente, a gente já até combinou. Tem mais, né? A gente já até combinou que no aniversário do Alessandro, se der, a gente vai passar lá na casa dela. Ó, ela deu isso aqui, que é de alho. Tá vendo pra gente? Ela deu, ó. Ela falou que isso aqui é o que mesmo? É linguiça filabrisa. É filabrisa? Hã? Canabrisa. É canabrisa? Calabrisa. É calabrisa. Ela mandou um pedaço de bacon também, tá? Ela... Aqui é o quê? Aqui eu já falei... Ah, carne seca, tá? Aqui é a carne seca, que eu não tinha mostrado pra vocês. De lá que eu mostrei. Carne seca aqui. Ele só tem que ir tudo, tem que ir pra geladeira. A carne ali, ó. Meu filho aqui tem que ir pra geladeira. Me ajudar, Alessandro, a tirar. Esse empim deixa aqui, pra geladeira. Isso aqui também vai pra geladeira, Matinho. Bota separado, tá? Eu vou botar embaixo da geladeira. Uhum. Acabou, só que... Ela deu também, ó. Tá vendo, ó. O que é o nome disso aqui mesmo? Chocolatinho, né? Tá vendo? Que a gente ama chocolate, vocês sabem, né? Ó. Tá? Canudinho de chocolate. Pra mim, pra Alessandra. Não é só seu não, tá, Alessandra? Chocolate é... Eu gosto. Tira aqui, né? Tá agarrando aqui. Tira e puxa a bolsa aí. Aqui, ó. A Luísa deu. Isso aqui, ela deu pra gente botar no peixe, né, Alessandra? Passar no peixe, né? É. Isso aqui. Nossa, isso aqui tudo vai pra geladeira. Tu vê ali, ó. Bota na geladeira. Sabe por quê, gente? O que eu tô falando? Porque a gente botou na mala do carro. Aí, a gente tá preocupado em correr com tudo pra geladeira. Isso aqui também... Eu esqueci o nome disso aqui, ó. É molho de... De chegada, Alessandra? Ah, cheddar. É cheddar. Molho de cheddar, né? Ó. Mandou um pedaço de abóbora. Tava lá. Deixa eu botar isso lá na geladeira. Tá, bota na geladeira. Isso aqui é o quê, Alessandra? Abre aqui. Ah! O que é isso aqui? Ah! Que ketchupzinho que tava lá, a gente trouxe. Tá, gente. Aí, ó. Também mandou umas bananas. Eloísa e Joana. Ó. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho. Tá? A gente agradece muito. Tá? Porque ela deu umas bananas pra gente. Acabou. Aqui a bolsa acabou. Hã. Vocês sabem que a gente ia... Ó, tá vendo? Nossa mesa ficou farta. Obrigado, Luísa. E obrigado, Joana. Joana linda. Amada, querida. Alessandra, abre aqui, não. Abre aqui primeiro. Mostra aqui. Puxa. Gente, aqui é a capa da moto que ela tinha dado pra Alessandra, né? A gente foi buscar a capa da moto. Mostra. Linda, né? Vai cobrir a moto do Alessandra toda, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar assim. Tem um lado que encaixa no guidão, né? Que ela mostrou. Tá vendo? Acho que é esse lado aí, né, Alessandra? Que encaixa no guidão. Não, não. Não, ali na hora de botar a gente vai ver. Acho que é esse lado de cá. Aqui, ó. É, é do guidão, ó. Tá vendo? Linda. É, pra guardar a moto do Alessandra. E aqui tá a minha luminária que ela me deu. Você não abre aqui pra mim. Mostra a luminária. Provisão que tá muito grande. Abre. É, aqui, ó. Isso. Tá vendo, gente? Essa luminária aqui, ó. Eu já vou ali preparar, tá vendo? Esse pezinho. E é pesado. Por isso que era leve. Aqui é a luminária. É, aqui é a luminária. Mostra aí. Assim. Aqui, ó. Tá vendo, gente? A luminária que a Luísa me deu pra poder fazer as lives melhor. Tá? Então tá. Ó. É... Alessandra, agradece aqui. Agradece aqui. A Luísa e... E a Joana, né, pelo carinho. Tá, Joana. A Luísa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado de coração. Eu te agradeço também. Se a Alessandra tá aparecendo. Mas, ó. Muito, muito obrigado. Um grande beijo aí no coração das duas. E a gente é muito grato a vocês duas, tá? Obrigado por esse carinho. Esse amor que você... Você... Você, Luísa. É você, Joana. Assim, tá disponibilizando pra mim e pro Alessandra. A gente é muito grato do fundo do coração, tá? Um beijão aí. Fica com Deus. Beijo. E, se Deus quiser, não demora muito a gente estar aí de novo, né, Alessandra? É. E, se Deus quiser, não demora muito a gente estar aí de novo, né? E, se Deus quiser, não demora muito a gente estar aí de novo, né?